Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a nossa primeira aula de potência mecânica. Vou estar revelando aqui nos mínimos detalhes tudo sobre potência mecânica. Aproveitem, façam a lista de exercício, beleza? E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Vamos lá? Potência. A potência média, galera, ela é dada por quem? Trabalho dividido pelo tempo. Essa potência é a divisão de energia, que é o trabalho, dividido pelo tempo, que é dado em segundos. As unidades, galera, tem que estar no SI. Então, se eu dividir Joule por segundo, eu vou ter Watt, a unidade de potência. Esse aqui é dado em Joule, que é o trabalho, o tempo é dado em segundos. E essa letra grega aqui, ó, tal, é uma letra grega, né, que a gente vai representar o trabalho. Mas o que é o trabalho? Imagine uma força puxando um bloco, formando um ângulo. Essa força realiza trabalho. Como? E como que calcula? Eu, pegando a força, a distância que o bloco percorrer, essa D, e multiplico por quem? O cosseno do ângulo. Esse ângulo formado aqui entre a distância, que essa A está indo para lá, né? Esse ângulo formado entre a distância e a força. Então, quando eu quero calcular a potência média, basta eu substituir o trabalho e dividir pelo tempo. O trabalho é dado por Newton, que é a unidade de força, vezes a distância aqui, ó. Isso aí é igual a Joule. Beleza? Então, aqui são as unidades, a unidade de força é Newton, a unidade de distância é metro. Então, temos aqui, outra coisa importante, galera, são as unidades de potência. Nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Então, quilowatts é 10³ watts. Megawatts é 10⁶. Esses daqui são os principais. E esses de cima são os múltiplos. Os submúltiplos, que é pouco usual, é o milivatts, 10⁻³, e microvatts, que é igual a 10⁻⁶. E mais uma unidade, cavalo-vapor, que corresponde a 735 watts. E um HP, que é 746. Essas duas unidades, elas são do nosso cotidiano. Nosso carro está em cavalos. O HP, as máquinas costumam vir em HP. Então, é mesmo quanto é comum cair em questões desse tipo. Como está no nosso cotidiano, o Enem pode sim estar cobrando isso daí. Beleza? Então, por isso que estou passando para vocês. Vamos ver uma questão? Um homem empurra um objeto em linha reta, fazendo uma força de 100 N por uma distância de 25 metros. Sabendo que o tempo gasto na execução da atividade foi de 50 segundos, determine a potência do homem. Qual é a potência desse cara, hein? Para você descobrir isso, o que a gente vai fazer? Vamos coletar os dados. Nós temos 100 aqui, vou colocar um cantinho. 100 é força. Então, eu vou botando, ó. A distância é 25. O tempo é 50, eu vou deixar ele para depois. Para usar ele, né? Então, galera, todos os dados estão aí. Aí, eu sei que calcular a potência é trabalho vezes distância. Então, eu preciso calcular o trabalho desse cara para depois dividir pelo tempo. O trabalho sobre o tempo, tá? Então, vamos lá, vamos calcular o trabalho? Como que calcula? Eu tenho a força, eu tenho a distância. Mas qual é o ângulo? Porque aqui não aparece o ângulo. Gente, quando não aparece o ângulo, você tem que analisar o seguinte, o texto. Se você olhar aqui em cima, ó, linha reta. Linha reta significa o quê? O ângulo é zero, ó, só. A força não forma um ângulo com a horizontal, ela é paralela à horizontal, olha só. Então, o ângulo aqui, ó, é zero. Se o ângulo é zero, o cosseno de zero é um. Então, vamos substituir na fórmula. No lugar da força, eu botei 100. No lugar da distância, 25. E o cosseno do ângulo é um. Multiplicando todo mundo, eu vou ter 2.500 J. Essa é a energia que o cara gastou. Quer calcular a potência dele? Então, vamos lá. Basta fazer o quê? Dividir. Dividir pelo tempo. Olha só. 2.500, a energia, o trabalho, dividido pelo tempo. Quando você faz essa divisão, corta zero, zero, né? 250 dividido por 5, vai dar 50 watts. Então, a potência do nosso camarada, para empurrar o bloquinho, foi de 50 watts. Joia, tranquilo. Vamos lá, vamos fazer mais? Agora, uma questãozinha que caiu no Enem. Muitas usinas hidrelétricas estão situadas em barragens. As características de algumas das grandes represas e usinas brasileiras estão apresentadas no quadro abaixo. Aí, tem aqui, né? A usina do Curuí, Sobradinho, Itaipu e a área alagada em quilômetros quadrados. Olha só. Aqui, a potência, megawatts, que a gente falou, e o sistema hídrico. Olha o rio, né? O rio Tocantins, o rio São Francisco. A razão entre a área alagada por uma represa e a potência produzida pela usina nela instalada é uma das formas de estimular a relação entre dano e o benefício trazido por um projeto hidrelétrico. a partir dos dados apresentados no quadro, o projeto que mais onerou. Onerou significa o quê, galera? Mais deu danos, tá? A um ambiente em termos de área alagada por potência foi. Então, vamos ver aqui. O que ele quer? Está escrito aqui em cima. Razão entre a área da região alagada por represa. Por represa e potência produzida pela usina nela instalada. O que ele quer? A gente vai fazer a divisão. Pegar a área e dividir pela potência. A gente saber qual que, em relação a quantos megawatts, a cada megawatt, quanto que de área prejudicou. Veja só. Tucuruí, eu pego a área e divido pela potência. Então, essa aqui, ó, gastou uma área de 0,54 quilômetros quadrados por megawatt. Quando eu faço isso, você é por cada unidade de energia. Ou, desculpa, cada unidade de potência, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer de sobradinho. Eu vou pegar a área e vou dividir pela potência. Olha só quanto que vai dar. 4,01 quilômetros quadrados por megawatt. Eu vou fazendo de cada um. De ilha solteira. Olha, eu pulei Itaipu. Vou fazer Itaipu também, ó. Itaipu vai ser 0,1. Quando eu te fazer a divisão. E Funas vai ser 1,10. Qual que é aquela que foi maior, gente? A que mais onerou? Aquela que foi maior. Aquela que pegou mais área por unidade de potência. Que foi a de sobradinho. Logo, a resposta é... A letra é... Uma questão dessa pode pegar um gancho com biologia, física. E não tem nada de misterioso aqui. Basta você entender que as unidades de megawatts, né? E unidade de área. Beleza? É uma questãozinha assim pra você que pode cair misturado com biologia. E às vezes também pode vir com química, né? Área de ciência da natureza. Bom, gente. Na questão 3 agora. Caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É interessante saber as unidades. Nós estamos começando com potência. Então, é necessário trabalhar essa questão da unidade. Vamos ver. Aqui, ó. Potência é igual trabalho sobre tempo. Isso a gente já viu, né? E trabalho? Trabalho a gente viu também que é força vezes distância. Nós temos Newton vezes metros. Mas a unidade de força, como que é? Força resultante, segundo a lei de Newton, é massa vezes aceleração. A massa, quilograma. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, gente, eu vou substituir isso aqui, ó. No lugar da força, eu vou colocar essa unidade. E no lugar da distância, eu vou botar o metro. Multiplicar agora. Metro vezes metro. Um em cima, né? O que vai acontecer? Metro ao quadrado. Então, nós temos aqui a massa vezes um metro ao quadrado. Segundo ao quadrado, que estava lá já, né? E dividido por aqui, ó. Debaixo, que é o segundo. Agora, como que eu faço isso aqui? Para resolver essa conta, você traça aqui, ó. Você traça aqui, coloca um. Que não modifica em nada. Todo o número dividido por um é ele mesmo. E repete o numerador. Quem é o numerador? Esse cara de cima. Repete ele. E o de baixo, você vai inverter. Você vai colocar ele de cabeça para baixo, ó. Assim, você resolve. Não fica duas frações. Quando você multiplicar, o que você vai obter? Quilômetro, quilograma, metro quadrado por segundo ao cubo. Então, bateu com a unidade aqui de cima. Então, isso aqui é a unidade de potência. Beleza. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, você pode entrar em contato comigo. Eu vou solucionar e vou te ajudar. Beleza? Então, começamos nossas aulas. Esse daqui já foi um básico. E toda aula aqui vai ter uma questãozinha do Enem para pegar um gancho. Provando para você que potência e energia cai bastante. Muito obrigado e valeu!